E técnicos municipais, estaduais e federais que trabalham para garantir a preservação do patrimônio cultural vão poder fazer oficinas sobre ações em centros urbanos e cidades históricas. Serão 100 vagas para cada região e as inscrições são gratuitas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia conversa com a analista de infraestrutura do Ministério das Cidades. Paulo La Sálvia, boa noite. Boa noite, Débora. A oficina da região sudeste ocorre nesta sexta-feira na cidade de São Paulo e a oficina da região nordeste ocorre no próximo dia 13 de dezembro na cidade de Natal. Quem vai dar mais detalhes sobre o que vai ser discutido nestas oficinas é Cléo Alves de Oliveira do Ministério das Cidades. Boa noite, Cléo. Por que o Ministério das Cidades, junto com o IFAM, resolveram promover estas oficinas no país? Boa noite. Tanto o Ministério das Cidades quanto o IFAM disponibilizam para os municípios brasileiros instrumentos de planejamento. O Ministério das Cidades com os planos de reabilitação e o IFAM com os planos de ação do Parque Cidades Históricas. Nós notamos que os municípios têm uma certa dificuldade de implementar as ações que estão nesses planos. Então, decidimos escrever conjuntamente um manual de orientação e promover essas oficinas para discutir o assunto e capacitar os técnicos e gestores municipais para que eles consigam implementar de uma forma mais efetiva os seus planos. Os técnicos e gestores municipais, eles vão fazer uma articulação entre essas ações e os estatutos das cidades que existem, os planos diretores das cidades que organizam o funcionamento dessas cidades? Essa é a ideia? Essa é uma das ideias. Para nós é de extrema importância que o município, quando elabore um plano de reabilitação ou um plano de ação, o faça em consonância com o plano diretor e com os demais instrumentos de planejamento. Tem previsão de ampliar as oficinas para outras regiões do país? Sim, temos. No ano que vem, nós vamos realizar as oficinas nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, preferencialmente no primeiro semestre.